Eu vim me humilhar Arrancar as minhas vestes de soberba Eu não, não queria escutar Que neste rio está a minha cura No rio da humildade No rio da santidade No rio onde eu preciso descer Pra subir Subir sarado Subir curado Subir transformado Em verdadeiro adorador Vou quebrar o meu orgulho Eu vou Vou descer nas tuas águas Pai de amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou E subirei Subir sarado Curado Vou quebrar o meu orgulho Eu vou Vou descer nas tuas águas Pai de amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou E subirei Sarado Curado 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 No rio da humildade No rio da santidade, no rio onde eu preciso descer pra subir, subir sarado, subir curado, subir transformado em verdadeiro adorador. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor, vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. Vou mergulhar mais fundo, vou descer profundo, vou descer de novo, Deus está me tratando. Vou mergulhar mais fundo, vou descer de novo, Deus está me tratando. Vou mergulhar mais fundo, vou descer profundo, vou descer de novo. Deus está me tratando. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar mais fundo, vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. O meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. E subirei sarado. E subirei sarado. E subirei curado. Eu vim me humilhar, arrancar as minhas vestes de soberba. Eu não, não queria escutar, que neste rio está a minha cura. No rio da humildade, no rio da santidade, no rio onde eu preciso descer pra subir. Subir sarado. Subir sarado. Subir curado. Subir transformado em verdadeiro adorador. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar no profundo. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou. Com a humildade, no rio da santidade, no rio onde eu preciso descer pra subir. Subir sarado. Subir curado. Subir transformado em verdadeiro adorador. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. �ando. Vou mergulhar mais fundo. Vou descer pro fundo. Vou descer de novo. Deus está me tratando Vou mergulhar mais fundo Vou descer profundo Vou descer de novo Deus está me tratando Vou mergulhar mais fundo Vou descer profundo Vou descer de novo Deus está me tratando Vou quebrar meu amor Eu vou Vou descer nas Tuas águas Pai de amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou E subirei sarado Curado O meu orgulho Eu vou Vou descer nas Tuas águas Pai de amor Vou mergulhar no profundo Onde me mandar eu vou Eu vou descer Eu vou descer Eu vi me humilhar, arrancar as minhas vestes de soberba, eu não, não queria escutar que neste rio está a minha cura. No rio da humildade, no rio da santidade, no rio onde eu preciso descer para subir, subir escarado, subir curado, subi transformado em verdadeiro adorador. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou, e subirei sarado, curado. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou, e subirei sarado, curado. Vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou, e subirei sarado, curado. No rio da humildade, no rio da santidade, no rio onde eu preciso descer pra subir, subir sarado, subir curado, subir transformado em verdadeiro adorador. Vou quebrar o meu orgulho, eu vou, vou descer nas tuas águas, pai de amor, vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. Vou mergulhar mais fundo, vou descer profundo, vou descer de novo, Deus está me tratando. Vou mergulhar mais fundo, vou descer profundo, vou descer de novo. Deus está me tratando, vou mergulhar mais fundo, vou descer profundo, vou descer de novo. Deus está me tratando, vou descer de novo. Eu vou, vou descer das tuas águas, pai de amor, vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. O meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho, eu vou. Vou descer nas tuas águas, pai de amor, vou mergulhar no profundo, onde me mandar eu vou e subirei sarado, curado. E subirei sarado, curado.